O Rodrigo Corrêa pede, por gentileza, que a gente indique um único álbum do Bob Seeger pra começar a gostar. Olha, difícil. Se você quer começar a gostar por um álbum de estúdio, você tem que pegar o... Deixa eu ver. Um bom de estúdio. O Night Shift. Night Shift, não, desculpa, Night Mover. Night Moves. Night Mover. Agora, se é pra começar a gostar pra valer, tem que pegar o ao vivo, o de capa vermelha, lá o... Turn the Page. Hã? Turn the Page. Turn the Page. Não, não é esse o nome. Turn the Page é o nome da música, não. Live Bullet. Live Bullet. Live Bullet. Live Bullet. Pra mim, um álbum que eu mais gosto dele e que eu recomendaria ser é Like a Rock. Tá, que é da fase mais pop, né? Sim. Enfim, Rodrigo. Tem um monte de disco aí. Take um monte de disco aí. Tchau, tchau.